Fala galera aqui quem está falando é Tchik pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de brashford 2017 galera esse galera no último vídeo a gente jogou mundial de clubes mas não conseguimos lá o título mas foi um jogão contra o baia de munic a gente jogou um jogão lá contra a gente foi 3 a 2 o jogo lá na final contra o baia e ó aqui ó a gente vai jogar agora aqui o carioca campeonato carioca aqui estadual aqui com com o Fluminense galera bora a gente vamos ver o jogo aí já vai começar com tudo vamos jogar contra a equipe do Flamengo aí clássico carioca aí bora ver como a região vai ser isso aí galera sim ela tem aqui também um jogador aqui ó agora falar pra vocês aqui ó esse Sandy Coralic aqui ó que tem ali overall 48 tem 22 anos ela tá custando 5 milhões ali ele é um bom jogador eu não posso deixar de contratá-lo galera pra nossa equipe ele tava emprestado eu peguei emprestado aí na temporada passada ele jogou muito na nossa equipe então eu vou contratar ele agora pra ficar aí permanentemente aí na nossa equipe pronto a comprada aí custou ali 5 milhões que está aí na nossa equipe gastamos ali 5 milhões estávamos ali 11 e sim ela teve aí um inscrito aí que sugiro a gente contratar é Miguel porra que joga aqui na equipe do Palmeiras galera do Palmeiras aqui cadê ele não tá aqui na série B na série A hein deixa eu ver na série B tem aqui ó achei nosso Palmeiras na série B hein deixa eu ver aqui ó temos aqui 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 ó aqui aqui ó Miguel porra aqui o Miguel porra tem overall 57 galera eu acho que não vale a pena ele joga pela esquerda pela esquerda a gente tem um bom jogador lá que na nossa equipe que é o Willi o Eliton Silva cara tá lá tá com overall 60 e pouco e também nossa ele tá custando muito o cara em 9 milhões ali ó a gente tem esse cadê o que se o Eliton Silva aqui tem um overall de 61 e custa 12 milhões galera nossa equipe não vou deixar ele aí aqui temos era que aqui também que vi jogou um pente mais o artilheiro aí do campeonato Brasileiro da temporada passava tem esse Richard aqui que sempre entra no segundo tempo temos esse Marcos Júnior aqui e temos esse Fabrício agora que subiu da base subiu automaticamente aí eu não subi ele quando eu fui ver que já tava aqui na equipe esse também subiu esse aqui de Gão aqui Alencar aí para a equipe principal também subiu aqui até subiu aqui esse Hugo Avila aqui um goleiro então vou depor para empréstimo aí deixa eu ver o daqui ó o outro como botar para empréstimo eu vou botar esse Marcos Júnior aqui ó Marcos Júnior e Charles vamos botar esse Charles porque esse Fabrício à esquerda então botar esse Charles aqui para empréstimo deixa eu ver outra questão que ele pode botar para empréstimo e esse Ramon Mendes aqui ó pronto esses três que a gente vai emprestar em deixa eu botar aqui para empréstimo aliás galera esse Hugo aqui não eu não vou emprestar ele não vou emprestar esse esse Wallace aqui esse Hugo eu vou deixar ele no banco aí e vou emprestar esse Wallace aí para ganhar mais overall lá fora então eu vou botar para empréstimo esses três aí agora bora para o jogo aí contra a equipe do Flamengo o primeiro jogo vai ser fora de casa eu vou deixar essa forma só aí a gente foi muito bem lá contra a equipe do Baia de Munique deixa eu ver se eu vou fazer alguma mudança se tem alguém cansado não tem então vamos que vamos aí contra a equipe do Flamengo vai ser fora de casa o primeiro jogo vai ser fora de casa primeiro jogo e isso galera rola bora ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Flamengo já é 1 a 0 ali para eles cadê deixa eu ver aqui eu estou jogando com a mesma formação pelo meu também eles já estão jogando muito melhor é 54% de posse de bola para eles ali 1 a 0 para eles ali com o Felipe Vissio então bora dar uma olhadinha aqui ó tá um jogo totalmente equilibrado aí contra eles deixa eu ver que a gente vai fazer alguma mudança hein galera é não tem muito o que fazer aqui ó então bora mudar aqui na laterais bora botar aqui no lateral aqui o ofensivo que é o Lucas é só essa mudança aí por enquanto vamos que vamos ir para esse restante do jogo nossa 2 a 0 ali para o Flamengo a gente começou mal hein começamos mal aí a temporada aí contra o Flamengo nosso clássico aí contra o Flamengo 2 a 0 ali para eles então bora aqui por lá já começou a gente já começou a estrear mal tem aqui querendo emprestado aqui o Palmeiras que é emprestado aqui Ramon Mendes então emprestado não era para ter emprestado porque o Palmeiras tem uma equipe muito grande eu acho difícil de jogar de titular mas então também para esperar aqui para esses outros aqui ó bora pegar agora aí a equipe de Boa Vista aí com desfoque ali no meu campo mas temos esse Digão aqui que veio da base nosso volante agora aí deixa eu ver outro aqui que a gente vai fazer alguma mudança não né aliás vou fazer eu acho que aqui ó já vai jogar de titular aqui esse Digão vou deixar Douglas aí no banco vou levar esse Luciano aqui Bruno Coelho Gustavo Scarpa vou botar aqui Gustavo Scarpa aqui no meu campo Fabrício vou levar Fabrício não deixa eu ver aqui ó é o nosso ataque não tá muito cansado mas vou tirar Guerek vou botar aqui Marco Antônio e vou levar deixa eu ver vou levar esse Fabrício não porque temos esse deixar isso aqui então vou deixar aí mesmo assim é bom que vamos aí contra a equipe do Boa Vista deixa eu dar uma linhadinha aqui na saca na saca dá para jogar é esse aí vamos que vamos aí contra eles isso galera vamos que vamos aí contra a equipe aí do Boa Vista aqui 0x0 por enquanto ali ó Flamengo ali vai 0x0 também também ali contra equipe do Tigre do Brasil ali 1x0 pra gente com Wellington Silva chovinho aqui ó a gente tá indo muito bem na partida já não posso bola também estão chutando mais algo que eles para fazer uma mudança aqui na zaga galera não sei deixa eu ver aqui ó na zaga temos Rodrigo Becão aqui ó acho que vou botar ele aqui é vou deixar mais um pouco aí mina aí no segundo tempo eu não sei qual vai ter aqui acho que esse aqui vai Renato Chaves vai cansar mais que ele vou deixar assim por enquanto é bom que vamos vamos aí para esse segundo tempo a zero ali para gente contra a equipe do Boa Vista bora fazer mudança bora tirar aqui choveu ó bora tirar aqui Renato Chaves bota aqui Rodrigo Becão eu vou aqui mina no meu campo Luciano temos ali orejoelho aqui bora mudar aqui meu campo bota aqui orejoelho aqui pronto só as três substituição que a gente tinha aliás a gente tem mais uma né galera bora botar na laterais aqui então bora bom bom que vamos para o restante do jogo do jogo ali uma alcera vai acabar o jogo é a torsta alcera novamente o dülden Silva faz mais um golzinho pa gente bora ver aqui que a gente está aqui com três pontinhos estamos ali em setembro colocado mas também é só dois rodadas aí bora pegar agora aqui a equipe do madureira aí ó agora tem que emprestado aqui richarlison não emprestado não quer contratar emprestar emprestado né galera o bordeaux que emprestado eu vou emprestar porque ele só vai ficar até acho que quando começar o nacional ele vai estar de volta então bora aceitar aí empréstimo aqui emprestado ali para a equipe do bordeaux e tomara que ele joga de titular para pegar agora aqui a equipe do madureira com desfoca ali mas vamos botar aqui esse fabrício a gente vai botar aqui só a maioria jogadores para jogar cara acho difícil conseguir o título aqui do estadual do estadual mas bora tentar bora tentar eu cheguei aqui com os jogadores da base para o ataque rodrigo becão sair poupando alguns jogadores né bora botar aqui na laterais aqui chover temos pelo coelho tem um lateral esquerda temos que cristian bora botar aqui bora botar aqui esse lucas pra cá bora botar aqui bruno coelho aqui com reserva bora botar aqui eu vou levar também a gente não tem um zagueiro aqui no time então vou deixar as mina ali mesmo no banco era pra gente tem aqui um chave se tem algum jogador aqui da base aqui zagueiro tem esse diogo aqui eu não sei se ele vai subir pra um para nossa equipe galera não sei que tem ali idade de 20 anos ali eu acho que eu vou subir pra equipe deixa eu ver aqui a gente tem multilateral zagueira esquerda temos aliás temos dois né e dois direitos então eu acho que eu vou subir ele também bora subir aqui ó esse diogo aqui zagueiro bora promovê-lo aí para a equipe principal pronto esse agora a gente vai aposta aí na na base que ela vai apostar nessa temporada aqui só na base aí vai subir com um bom verão ali 30 de ouveram ali vou botar ele aqui no banco aqui pode entrar no segundo tempo o maicon ele tá cansado mas vou deixar ele que ele é um jogador de marcação boa que a gente tem no meu campo e sim bom que vamos encontrar a equipe do madurei mas eu acho melhor a gente botar no 442 em galera não sei o 442 aí contra eles ali galera não vou no 442 não vou botar essa aqui ó bora ver se a gente sai bem contra eles eles já vê que era igualito acho que tá mais comum é esse é o time que vai jogar vamos que vamos aí ele não sabe uma mudança no final é tá tudo certinho ali só rodrigo bacon saiu do time então que vamos encontrar eles douglas ele fica no banco rejoelha também é bom que vamos encontrar a equipe aí do madureiro vou deixar aqui pelo pela lateral é isso galera fã que vamos encontrar a equipe do madureiro ali zero zero por enquanto ele tem amarelo além de para eles lhe acorda a gente ali de rasquete 1 a 0 no primeiro tempo que dá uma olhadinha que a gente vem jogando 20 mais aí esses últimos dois jogos tá cansada que o elton silva agora bora botar aqui na lateral isso aqui aliás não era para ter feito também isso ó está cansado ali mas vamos que vamos aparecer o segundo tempo é 2 a 0 ali Fabrício ali nosso garota aí da paz e bora fazer também a mudança aqui na zaga botar aqui seu rodrigo bacão deixa eu ver mais aqui não era para ter tirado ali ele animais tá de boa vamos que vamos aparecer o restante do jogo encontrei ele também botar aqui na lateral isso aqui aliás não era para ter feito também isso ó está cansado ali mas vamos que vamos vamos ir para o restante do jogo 2 a 0 ali contra a equipe do madureira 3 a 0 ali com um gol de eric a gente consegue uma boa goleada em cima do madureira a gente estava no terceiro colocado ali com 6 pontos na próxima rodada aqui ó bora pegar aqui a equipe do campus que está aqui em 6 um colocado ali a gente vem jogando pinga só que eu sim na estreca a gente foi muito mal o que é o que é emprestado aqui o benfica nosso o ala sei que o benfica que emprestado ali você eu não sei também que ele vai ser e vai jogar de titular lá galera eu acho que é melhor não a gente empresta ele não vou recusar aqui foi quero emprestar para uma equipe mais fraca vou pegar agora a equipe do campus aí pelo campeonato carioca vamos que vão encontrar eles essa formação se saiu bem galera então vou com ela novamente acho que eu vou botar esse douglas aqui mas tem tem que ser um jogador com marcação então desarmarcação vou deixar marco em segundo tempo coloco ele para fazer o teste então ou não é eu acho que eu vou botar logo douglas aqui de frente vou levar esse esse de cão aqui ó de cão aqui além cá chovei mais aqui a brisa entrou bem no último jogo vou deixar ele também na zaga que esse é de faldo o fita um pouco cansado aliás vou tirar aqui ó mina que jogou os últimos jogos aí vou levar aqui esse se diego aqui deixa eu ver eu acho que é só essa mudança aí vão que vão encontrar a equipe do campus e esse galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do campo a gente começou bem uma zero ali pra gente com gol ali de eric choveu a gente tá um jogo totalmente equilibrado aí mas a gente tá com a posse bola aliás eles estão ali com a posse bola choveu o meu campo tá indo bem a gente aí eu gostava de capta um pouco cansado acho que eu vou tirar ele vou botar aqui feito em desarme passe é tem aqui é mais esquerda não jogaria bem na direita né então botar que douglas aqui pra frente vou botar aqui esse esse de cão aqui no meu campo é bom que vão ir assim é tanto do jogo vou deixar combater de falta aqui com de arrasca e tá fabrício bora tá fabrício aqui nova não deixar mais um pouco pra frente ali umas ervas nossa e virar o jogo ali 2 e a gente consegue um empate a gente vira jogo novamente 3 é 4 32 ali jogo aqui 4 a 2 a gente levou 12 gols ali no estanto ali mas esse saiu bem ali com alguns reserva aí no time bora pular aqui bora ver a gente então deixa em terminou ok tem um mas mas aí lá da francia e quer contratar que horas contrata não empresta então bora empresta aí por agora pegar a equipe do nova iguaçu galera mas vai ser no próximo vídeo porque o vídeo tá ficando tem que ficar não pode ficar muito grande porque a gente tem que gravar os outros jogos aí então é isso galera vou ficando por aqui pedindo desde já sei se inscreva no canal deixe do like compartilha na rede social e galera de os seus amigos e até o próximo vídeo fui